Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Gabriela de Sousa Barros, sou do Instituto Campos Rural de Marabá, sou acadêmica de licenciatura em Educação do Campo e também sou pividiana, só que o meu núcleo é Jacundá. E nosso tema principal, as escolas ribeirinhas em tempos de pandemia e o caso da escola de Morajuba na comunidade de Santa Rosa, no município de Jacundá. Bom, Santa Rosa, a vila, ela é localizada próxima ao município, a cidade, né, 50 quilômetros, é localizada na margem do rio Tocantins, é uma comunidade ribeirinha e assim, a escola Morajuba é uma escola que atende o ensino de primeiro ano ao comum no ano, do ensino fundamental. O público estudantil dessas séries é envolvendo a isso, né, e o projeto do PIBID, somos dez bolsistas e uma orientadora. Assim, o PIBID em si, o objetivo dele é dar início à docência, dar incentivo aos estudantes na sua atuação futuramente como professores, professores, a licenciatura da educação básica, como é seu processo, como deve ser desenvolvido, mostrar a realidade que há entre o ensino, né. E assim, para desenvolver essas pesquisas, nosso projeto, a gente fez duas visitas presenciais, mas devido à pandemia a gente, porque assim, a gente teve o projeto quase no meio, né, quase no meio não, no meio da pandemia, né, e nisso agravou algumas dificuldades da gente obter alguns resultados. E a nossa primeira visita foi em dezembro, né, dia primeiro do ano passado, 2020, e esse ano, dia 12 de fevereiro de 2021. A gente fez os encontros presenciais com devido cuidado, máscara, uso de álcool em gel, né, só que como foi agravando mais ainda, veio a segunda onda do coronavírus, e a gente não pôde fazer mais entrevistas, mas nessas visitas a gente teve, foi atrás de alguns documentos, entrevistamos algumas pessoas, pessoas, e nisso, a gente, por ser uma escola afastada, esquecida, lá não tem o PVP, né, o calendário escolar é o que é fornecido pelo município, não tem um especialmente para a escola, o currículo também é o que é fornecido pelo município, e assim, lá é uma comunidade ribeirinha, antes era próxima ao rio, só que alguns moradores, alguns não, todos os moradores tiveram que sair da sua comunidade antigamente, né, porque lá foi a construção da barragem e começou a inundar, aí o rio começou a aumentar, aí o rio começou a aumentar, e nisso, o trabalho principal da comunidade envolve trabalhar na pesca, que o foco principal da lucratividade da vila é a pesca, que os pais de família são pescadores, né, e a escola é uma escola, é uma escola hoje, está construída, mas antes foi construída pelos moradores que assim chegaram, e nisso a escola atende não só os alunos, as pessoas da comunidade, mas também das ilhas vizinhas, que ficam próximo à barragem também, aí eles vêm para a comunidade e estudam, aí andam pelo rio, né, e assim, a proposta desenvolvida pela escola em tempo de pandemia foi a proposta de um bloco de atividades, mais pelo WhatsApp, né, o acompanhamento dos professores estavam ali incentivando, e a cada 15 dias tem um bloco de atividades para os alunos pegarem para desenvolver ao decorrer do tempo. Aí aqui, logo mais, está a escola, aqui é o local que o pessoal usa para guardar os equipamentos, né, da pesca, os peixes também, né, os barcos ficam próximos. Aqui, essa terceira imagem, é a representação do rio, aí a gente foi em tempo que não estava cheio, devido às chuvas terem sido poucas, aí não estava cheio. Aqui embaixo, é a nossa primeira visita, né, aqui alguns dos nossos participantes do PIBID, e nossa orientadora. Aqui, as entrevistas que foram desenvolvidas pelos moradores mais antigos, aqui é o seu Zé Pinto e sua esposa, e aqui nós do PIBID. E logo mais aqui, é a delegacia e o posto de saúde da comunidade. E assim, a conclusão principal do ensino que a gente fez, é que teve muita dificuldade, porque devido ao grande problema do coronavírus, a REC é o ensino remoto. Nossas entrevistas, teve algumas que tiveram que ser feita com os diretores online, pelo Google Meet. E a gente entrevistou algumas das professoras e alguns moradores antigos, e o pessoal que trabalhava na pesca. Mas não foi suficiente, a gente teve que ir atrás de uns responsáveis da secretaria mesmo, para falar como estava sendo o ensino, como estava sendo desenvolvido, qual era a capacidade referente à escola, que era antes, se as atividades estavam sendo entregues corretamente, como era voltado o ensino antes da pandemia e durante a pandemia. Aí, algumas das professoras e a gente mesmo, porque eu sou estudante, eu estou fazendo o meu curso, e eu vejo a dificuldade, porque eu moro no campo. E nisso, a internet é o grande inimigo de nós, de nós que moramos no campo. Porque o acesso, muitas vezes, tem colegas que têm que subir em cima de um pau, tem muitas vezes que, para pegar sinal, né? Ou gastar, porque não tem acesso à internet em casa. E, assim, uma das grandes dificuldades, porque a gente não tem como tirar dúvida presencialmente, como a gente fazia antigamente com o professor. Professor, eu não estou entendendo isso. O professor caçava maneiras diferentes de te ensinar, mostrar na caneta presencialmente. E o celular, muitas vezes, não nos limita, limita, não nos limita, não. Ele limita o nosso conhecimento. Porque, assim, a dificuldade é muito, muito grande. E, assim, o nosso desafio como bolsista foi que a gente não poder fazer as entrevistas foi o que mais prejudicou. Porque, assim, não foi possível ter contato direto com as pessoas, com o professor, né? Com os alunos, e que foram proibidos. E é isso, gente. O meu projeto está aí, né? Gostaria de agradecer. E muito obrigada. Até mais.